E no programa Encontro Marcado, nós vamos conversar com a doutora Maria Cristina Megidi do Departamento de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Doutora Cristina, é uma satisfação falar com você depois de muito tempo e obrigado por atender a nossa reportagem. Olá, Márcio. É um grande prazer falar com você e também participar do seu programa Encontro Marcado. Doutora Cristina, o que é mais fácil? Fazer a fiscalização do controle antifumo, como aconteceu há 11 anos atrás e a senhora foi a xerife da fumaça? Ou fazer a fiscalização agora do uso de máscara nesse tempo de pandemia? Olha, realmente, há 11 anos atrás, eu acreditava que o meu maior desafio era aquele implantar ambientes saudáveis e livres do tabaco em todo o estado de São Paulo. Foi uma luta, conseguimos e teve um ganho para toda a sociedade. Hoje, o desafio está parecendo muito mais complexo. Nós temos uma doença aí que chegou, um vírus que chegou e que de alta transmissibilidade e nós temos como missão implantar o uso de máscara em 100% da população. É um grande desafio, com certeza. Nós precisamos sensibilizar, levar informação e conscientizar toda a população da importância do uso de máscaras. Nós não temos até o momento nenhuma vacina para proteger a população, nenhum protocolo dizendo que aquele é o melhor para o tratamento. Portanto, o que nós temos que fazer é nos proteger. E a missão da vigilância sanitária é levar essa informação e proteger a saúde da população. Doutora Cristina, a fiscalização sobre o uso de máscara, inclusive com multas, está sendo bem intensificada. É, Márcio, nós temos um decreto estadual de 4 de maio que obriga todo cidadão paulista a utilização de máscaras em ambientes externos à sua casa, em qualquer ambiente, a obrigatoriedade do uso da máscara. Em 2 de julho, nós iniciamos uma forte campanha de orientação, educação, informação aos cidadãos e aos estabelecimentos da obrigatoriedade de cumprimento dessa determinação. Nós estamos, além disso, o que está sendo feito? Como há quase dois meses já existe esse decreto, a partir de agora, quem não cumpri-lo vai ser penalizado com multas. O estabelecimento que permitir a presença de pessoas sem máscara dentro do seu espaço, ele vai ser autuado e multado. E a multa vai ser por pessoa encontrada sem máscara dentro do seu estabelecimento. Em torno de 5 mil reais por pessoa. Se por um acaso tiver lá três pessoas que não utilizaram máscara, que não estão utilizando máscara, isso pode ser desde o funcionário até o cliente. A multa vai ser de 15 mil reais. Então vai ser pelo número de pessoas. Doutora Cristina, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final, para o pessoal que acompanha o nosso programa Enquanto Marcado, sobre os cuidados, sobre os riscos dessa pandemia e mais uma vez reforçando sobre a importância do uso de máscara. O meu alerta, Márcio, é para que as pessoas se protejam. Nós não podemos baixar a guarda. O estado de São Paulo tem hoje mais de 16 mil mortes em pouco mais de três meses por conta do Covid, do coronavírus. Então é imperativo que as pessoas continuem se protegendo. Nós precisamos ter esse alerta que a doença continua bastante ativa. A transmissibilidade do coronavírus é bastante alta. Portanto, nós precisamos nos proteger. As únicas medidas que, neste momento, que estão ao alcance de todos, é a higienização pessoal, higienização das mãos com água e sabão. Se não tiver ao alcance água e sabão, levar sempre um álcool gel 70%. Toda situação de manipulação, fazer frequentemente o uso desse álcool gel. O fique em casa, só saia de casa se realmente for necessário você sair, se for imprescindível. E se sair, mantenha o distanciamento social. Sabemos que temos que ter de um metro e meio a dois metros a distância de uma outra pessoa para garantir uma segurança de não transmissibilidade. E é fundamental. Só saia de casa de máscaras. Doutora Maria Cristina Megidi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter participado do nosso programa Enquanto Marcado. Sucesso na sua empreitada, que eu sei que não vai ser fácil. Muito obrigada a você, Márcio, pelo convite. Sempre é um prazer falar com todos vocês. E espero que realmente seja um sucesso para todos nós, vencermos essa pandemia. Um grande abraço.